Duas caixas, isso aqui da Área Paulista, eu vou abrir agora. Eu encomendei isso aqui semana, no domingo, já estou recebendo. O do outro, do Orquideiro Colubi, já faz duas semanas até agora eu não recebi. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que rolou. Até quando eu fui de lá e saí duas caixas, eu pensei, veio tudo de uma vez. Não, não. Já perguntei da saúde que estão enviados. Vamos ver aqui. A vida se divide entre chegada de caixas da internet. De momento é o prazer que eu tenho. Nossa, super bem embaladinho. Uma Nubilho, Nubilho Alba Barão Melgaço e com Alba Cristiano. E outra Nubilho Cerulia. Uma Barneri, daí é uma mistura interessante. Uma Barneri Alba com Enciclia Hand. Que deve ser uma Valkyria Ana. Que é uma Nubilha. Uma Nubilha. e uma Nubilha e uma Nubilha. E uma Nubilha Alba. E uma Nubilha Alba Cristiano. as duas bonitinha né bem bonitinha ué esses são são três produtos já veio duas duas nobígras ali e agora aqui é íbida só que ele tem mais uma caixa ó que legal olha como é que é a planta eles até mandaram a etiquetinha bonitinha né essa é a do barnieri variedade alba com enciclera hunt muito chique tinha aqui pra depois eu muito chique deixa eu mostrar de novo muito chique e já floresceu olha ali ó muito legal só que agora com a mesma caixa é isso que eu não estou entendendo não estou entendendo aqui em algum lugar eu vi que eu não ponte então vamos tirar um duplo então vamos abrir aqui ah resolvido tirou tudo junto, essa aqui que faz mais tempo que foi bom que eu abri já para elas se hidratarem. Essas aqui estão o tempo de ajuda. Gotata, chocolate com pintas. Bonito, né? Tigrina, chocolate com as veias bem bonitas. Curibita e umas plantas... Bom, as duas plantas, os dois orquidários eu gostei muito. Olha que grandes bonais. Uma tigrina trilabela. Bento 16 e trilabela. Legal, né? Então, essas foram as plantas. Os dois chegaram então. Do colibri e do cuquidário paulista. Tchau.